O que você tem que saber ao projetar contas? Ao se preparar para o futuro, além de você ter noção de que o pior cenário pode acontecer, você tem que entender o que? Que algumas contas passadas se comportam da mesma maneira no futuro próximo, não no futuro daqui a 30 anos. Bom, eu costumo falar que o futuro é despertente, mas isso é verdade, tá? E se você for projetar as contas de um fluxo de caixa para prever um recurso com menor custo de captação ou pegar o recurso ansioso e aplicar de maneira mais eficiente, você tem que saber que tem contas que variam e outras que não variam. As que não variam, portanto, são bem previsíveis e o que é previsível pode ser projetado com alguma margem de segurança, correto? Tá bom, vou citar exemplos de contas que se comportam de maneira bem parecida ao passado. Aluguel, IPTU, manutenção de equipamentos. Bom, sabendo que tem contas passadas que se comportam da mesma maneira, existem contas também que não se comportam iguais ao passado. Em principal, e é para você ficar esperto, eu vou falar. Primeiro a gente vai falar fornecedor, que está muito ligado também à matéria-prima, tá? E material de revenda, está vendo uma das cinco forças de mercado agindo sobre a sua empresa ou sobre as empresas. Bom, eu citei as principais contas que não se variam, que variam muito em comparação com o passado dela. Então, talvez seja mais certo da sua parte ao projetar isso, projetar no pior cenário possível, que o custo dessas mercadorias excedam o patamar normal. Minha dica, então, é fique esperto, se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que você, eu, a gente fique um pouquinho mais esperto. Muito obrigado. Obrigado. Amém.